Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Acabei de cortar o cabelo lá porque o cabelo tava foda. O cabelo cresce muito rápido. Ah, já falei que eu não gosto muito do inverno, né? Sei lá, mano. Inverno me dá um cansaço, velho. No inverno a gente tem que tomar mais cuidado com o alimento porque a gente come muita coisa, como eu já tinha falado, muita coisa errada. Cachorro no meio da rua. Nossa, os caras tão arrumando o posto aqui na frente. Tem um carro aqui do lado, que tá bem zoadinho. Até que me recuperei bem da gripe. Sei lá se era gripe ou resfriado. Eu acho que só atacou a garganta só porque sarei bem rápido. Sarei bem rápido. Talvez seja só dor na garganta que eu tive mesmo. Aí atacou. O ruim é que nesse frio você não toma cuidado com água. Pra cada peso você tem um... Como comida tem uma quantia certa de água também pra tomar, né? No mínimo uns 3 litros, velho. E cara, se você segue toda essa alimentação no mínimo, você tem um dia bom, você sente disposto, você não sente cansaço. E é aquela história, alimento é tudo. Cansaço geralmente é falta de carboidrato, cara. Porque carboidrato é o que dá força pra você. Sono. Uma boa noite de sono também é bom. É importante, né? É o principal, né? Aqueles noticiários que passam de manhã cedo só falam desgraça, velho. Esse país aqui tá uma tristeza, velho. Tá pior, velho. Tá cada dia pior. É cada notícia que você fica maluco, mano. Só não enxerga quem não quer. É cara que mata outra pessoa por nada. Por nada. Hoje em dia não é por o cara reagir ou porque o cara não quis entregar. Não. O cara mata por matar, só por matar. E tá piorando cada dia mais. É foda, velho. É cara que sequestra menininha. É cara que mata idoso pra assaltar ele. Maltrata idoso. Cara que assalta frentista e mata o cara. Meu, e ainda fala que esse país tá mudando. Tá mudando pra pior, né? E o Rio de Janeiro, então? Pra mim, aquilo que eu vejo nos noticiários, as imagens que eles mostram, é como se fosse um conflito lá na Síria. Uma guerra na Somália. Tá igual, velho. Não vejo diferença nenhuma. É nego que fica se escondendo de bala. Troca de tiro com traficante e polícia. E você fica no meio lá. Você não pode correr pra nenhum lado. Você tem que ficar agachado enquanto aquilo não termina logo. Esse é o país que a gente vive. Enquanto em outro lado, em outro estado, é cara que fica fazendo mulher de refém. Enquanto o marido estúpido fica lá ameaçando ele com uma arma. Ameaçando ela com uma arma e tentando matar ela porque ela não obedeceu ele. É a submissão que a mulher tem que ter contra um cara que é estúpido, ignorante e maluco. Ao meu ver, pessoas assim tem que pagar com a mesma moeda. Da mesma forma que o cara faz outra pessoa sofrer, ele tem que pagar com as mesmas consequências. É justo, não é? Por que que não pode ser assim? Por que que é errado você não fazer isso? Eu não vejo algo de errado nisso. Eles falam que isso não vai mudar nada. Não vai mudar. Mas o cara que faz isso, ele vai ter uma segunda chance. E a pessoa que ele cometeu esse crime, matou a pessoa, ele não vai ter essa segunda chance. Até mesmo aquele que sai vivo, a vítima que sai viva, não tem uma segunda chance. Justamente por isso, porque essa sociedade, esse mundo que a gente vive, diz que o bandido não pode merecer o mesmo castigo que ele cometeu. Eu acho isso um absurdo, cara. Como que a gente vive num mundo desses, né? Atrocidades não só no Brasil, mas no mundo. A gente não pode andar seguro na rua, a gente não pode andar sossegado na rua. São poucos lugares que você pode ter esse privilégio de viver assim. E são pra poucos. Se você tem sorte de ter nascido em um país onde não tem toda essa violência, agradeça. Porque esse país, mesmo se não tivesse essa violência, você não tem esse benefício que outros países têm. Exemplo, convênios de saúde de graça. Aqui não tem. Tem lugares aí que você tem convênio de hospital de graça, cursos de faculdade de graça, entre outras coisas que aqui no Brasil, se você ouvir isso, parece coisa que não existe, mas existe sim. Tem países que são assim, porque, de certa forma, o governo é justo com as pessoas. Não é à toa que nosso país é um dos primeiros a ser o mais corrupto, até o mais... Nossa, caiu essa porra de novo, velho. Tchau. 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 Tchau.